Música Música Amanhecerá conquistar Amanhecerá conquistar Música 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 O que o dia cheio Trazei o mundo O vento em trás Que chama o monte Da certeza Que lá de cima Foi compreendendo É passageira Com o passageiro É esse que se exercitar Para a vida Importar O que é hoje Tão difícil Amanhã será Bom que estará Amanhã será Bom que estará Amanhã será Bom que estará Amən Amém Amém